A Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto Vladimir Herzog denunciaram hoje o presidente Jair Bolsonaro nas Nações Unidas. A petição é contra a orientação presidencial para que as Forças Armadas rememorem o golpe militar de 1964. O relator especial para a promoção da verdade e da justiça da ONU chamou a comemoração da data de imoral e pediu que o Brasil reconsidere o plano. As críticas aconteceram ao mesmo tempo em que uma brasileira era homenageada na sede da organização em Nova Iorque. Reportagem de Patrícia Vasconcelos. A capitã da Marinha, Marcia Andrade, recebeu um prêmio pela defesa da igualdade de gênero durante o trabalho na República Centro-Africana. Quando eu tenho uma mulher militar compondo um grupo juntamente com homens também, com militares masculinos, fica muito mais fácil para as mulheres locais explicarem as violações que elas passam. Das 14 missões de paz em andamento hoje no mundo, 9 têm a participação brasileira. Nós tivemos em Angola, tivemos em Moçambique, tivemos no Timor, tivemos no Haiti e estamos agora no LIBOR. A homenagem ao Brasil acontece no dia em que a OAB e o Instituto Vladimir Herzog enviaram às Nações Unidas uma reclamação formal sobre a postura do governo brasileiro em relação ao dia 31 de março. Um relator da ONU também publicou um texto crítico sobre o assunto. Fabián Salvioli, relator especial para a promoção da verdade e justiça, escreveu que as tentativas de revisar, justificar ou tolerar graves violações dos direitos humanos do passado devem ser rejeitadas. Ele escreveu ainda que comemorar o aniversário do regime é inadmissível e que as autoridades têm a obrigação de garantir que crimes nunca sejam esquecidos. A ordem do dia, assinada pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, foi lida hoje em quartéis de Brasília e Campo Grande. Em entrevista ao SBT, nesta quinta, o ministro comentou o texto enviado aos quartéis. Eu não falei de um lado, não falei do outro. Eu citei o fato histórico como se... A história não pode ser omitida, a história não pode ser apagada. A história tem que ser contada e interpretada. Sobre a decisão do Ministério Público Federal de enviar aos militares uma orientação para que não haja qualquer manifestação pública. No dia 31 de março, o ministro respondeu. A democracia é isso. Cada órgão competente tem o direito de pedir, solicitar, recomendar. Nós não estamos comemorando, nós estamos marcando uma data que sempre fizemos. O Palácio do Planalto não irá se posicionar sobre a manifestação da Organização das Nações Unidas. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse ao SBT que a ordem dos advogados tem, abre aspas, coisa muito mais importante para fazer, fecha aspas, e chamou a atitude de lamentável.